O que a gente sabe do lado de fora é que o trabalho do Paulo é muito bom. É, mas muitos acham que o trabalho do Paulo é pior que o do nome dentro do Flamengo. Também acham isso. O aproveitamento dele é baixo, 33%. Sim, mas gente, ontem nós discutimos o seguinte, o Flamengo jogou bem? Jogou. Contra o Altos não, né? Contra o Altos não. Contra o Botafogo, sim. Contra o Botafogo, sim. Jogou bem contra o Palmeiras? Sim. Melhor jogo do campeonato. E quem que foi dominante no jogo? Flamengo. Gente, entendeu? Mas ganhou, Pascoal. Mas tem jogo, tem jogo. Os jogadores do Flamengo... Quando o Paulo coloca cada um no seu lugar... Vai tranquilo. Aquela marchinha de carnaval, sim. A bola não entra... Olha lá, sim. A bola não entra lá e se dá nada. Como diz o João Avelino? Beleza. Como é que ele vai? Se a Marvada não entrar naquele retângulo, não adianta nada. O gol, aliás, mede 7,32... Sim. Por 2,45. Pois é. Se não entrar ali, Pascoal, infelizmente... Se não entrar nesse espaço aí, depois o Mauro calcula qual é o espaço do gol. 7,32 por 2,45. 7,32 por 2,45.